Por que as pessoas sofrem tanto? Me perguntam sempre isso, as pessoas sempre perguntam isso. Por que tem tanto sofrimento no mundo? Por que as pessoas sofrem tanto? Se eu fosse responder por que tem tanto sofrimento no mundo, eu teria que ir para alguns assuntos que as pessoas taxariam de religiosos, quando na realidade eu sou tudo menos religioso. Então eu prefiro responder a segunda pergunta, que é por que as pessoas sofrem tanto? As pessoas sofrem tanto porque elas já se habituaram a não demonstrarem amor. Existem sete forças universais, que são as maiores forças, elas são colossais, inexoráveis, e a maior delas é o amor. Então o grande problema das pessoas hoje em dia, já começa na confusão que elas fazem, porque elas confundem paixão com amor e confundem gostar com amor. Não tem nada a ver amar com gostar. Se as pessoas entendessem isso, por isso que eu digo que a ignorância é a maior doença da humanidade e a mãe de todas as outras doenças. Porque veja bem, a primeira coisa que você precisa entender, qual a diferença entre amar e gostar? De repente tem alguém na minha igreja, ou se eu frequentasse igreja, ou tem alguém na sua igreja, ou tem alguém no seu trabalho, ou tem alguém na sua família consanguínea, que você gosta da pessoa. Você gosta do jeito dela, da voz dela, você gosta da forma dela encarar o mundo, você gosta da forma dela trabalhar, da forma dela ser. Então você gosta dela e você a ama. Você ora por ela, se você acreditar em Deus, você ora por ela, deseja as melhores coisas para ela, se alegra com as conquistas dela e assim por diante. Ok, você gosta e você ama. Aí existe uma outra pessoa na sua família ou na sua igreja, seja como for do seu trabalho, e você não gosta dela, não gosta do jeito dela ser, não gosta da forma como ela trata as pessoas, não gosta da voz dela, você não gosta de nada nela. Mas você pode amá-la, orando por ela, desejando boas coisas, não cultivando ódio e assim por diante. Entendeu? Amar não tem a ver com gostar. Por isso que Jesus lá na Bíblia falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que amar como a ti mesmo? Por que você não deseja para você tristeza, fracasso, infelicidade? Você não deseja para você que você vá mal em tudo. Você deseja tudo de bom para você. Então, o verdadeiro amor qual é? O amor ágape qual é? Não é o que eu sinto pelos outros, pelas outras pessoas. É como eu ajo em relação às outras pessoas. Não é o que eu sinto pelas outras pessoas. É como eu trato e como eu falo com as outras pessoas. Olha, há 20 anos eu tento passar isso para as pessoas num livro e num curso chamado A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Eu tenho tido a alegria de ver muitas pessoas que aprendem isso, colocam no dia a dia e dão depoimentos no meu canal mesmo. Se você for em qualquer vídeo meu que fala sobre isso, você vai ver depoimentos de pessoas que dizem que elas botaram em prática e o resultado que elas tiveram na vida delas. Isso é muito importante. Você vai ver depoimentos de outras pessoas também que dizem que já usavam isso e os resultados maravilhosos que elas têm. Então, voltamos à nossa pergunta. Por que as pessoas sofrem tanto? Primeiro, porque elas não demonstram amor. Elas não se importam mais. A maioria das pessoas não se importa mais. A grande boiada humana está hipnotizada por esse mundo. E esse mundo é duro, esse mundo é escuro, é um mundo caótico. Tá, elas não demonstram amor. Não sabem o poder que o amor tem. E elas confundem amar com gostar, como eu falei agora há pouco. E confundindo isso, elas têm problemas sérios. Um outro problema grande é que elas confundem paixão com amor. A paixão é como um fogo e ela vai um tempo e depois ela tende a se apagar. É como o fogo, é como as chamas de uma fogueira. O amor não. O amor vai sendo construído com o tempo, se nós estivermos falando do amor-sentimento. Porque quando a gente fala paixão, nós estamos falando de sentimento também. Agora há pouco eu falei do amor-ágape. Agora estou falando do amor que os gregos chamavam de eros. Ok? Seja como for, essa confusão gera problemas. Agora, qual é o cerne do sofrimento humano? Por que tantas pessoas sofrem? Porque elas não entendem algo simples, com base nessas duas coisas que eu falei. E com base no amor, no amor verdadeiro. No poder que a primeira maior força das sete maiores forças universais tem. Ouça essa história. Havia um homem que todos os dias ele tinha uma rotina para ir para o trabalho. Ele estava sempre apressado. Então ele saía da casa dele e no caminho até o ônibus que ele tomava, ele cruzava uma praça grande e todas as manhãs tinha algumas crianças brincando na praça. Sempre. Isso era comum. E um dia ele notou que, mesmo na pressa dele, notou que tinha uma menina. Uma menina bem maltrapilha, no vestido bem encardido, um vestido que um dia fora branco, bem encardido. E ela tinha os cabelos todos emaranhados. Assim, uma pessoa dessa, morador de rua. E ele notou que uma coisa acontecia sempre. Ela estava sempre sentada no banco, mas ela estava com os pés no assento e ela estava sentada no encosto do banco. E ela olhava fixamente para as outras crianças brincando. Primeiro dia ele notou isso. Segundo dia a menina estava lá de novo. Terceiro dia estava lá de novo e aquilo chamou a atenção dele. Mesmo na pressa, ele passou a observar e notou uma tristeza profunda nos olhos dela. Ele começou a se perguntar, por que essa menina não brinca como as outras crianças? Ela aparentava ter sete, oito anos de idade. Por que será que ela não brinca? Aí ele passou a observar um pouquinho mais a cada dia. Então ele descobriu. Do vestido dela, na parte das costas, despontava um grande osso. Ela tinha uma grande corcunda. Então ele pensou, é isso. É por isso que ela fica olhando as outras crianças e não vai brincar. Ela fica triste por não poder brincar. E ela não vai brincar, porque crianças quando querem também são muito cruéis. E as crianças iam zombar da deficiência física dela. E aquilo passou a doer dentro dele. Até que um dia, mesmo apressado, ele parou e se sentou ao lado dela, no banco. E olhando para os olhos tristes dela, ele disse, por que você não vai brincar com as outras pessoas? Com as outras crianças? E ela disse, não, eu estou bem aqui. Ele disse, por que você tem esse seu olhar tão triste? E ela disse, não, eu não tenho um olhar triste, é impressão sua. Eu estou aqui o tempo todo esperando que você viesse até aqui. E você hoje foi um anjo para mim, porque você sentou-se aqui e prestou atenção em mim, mesmo na sua correria. Você acredita em anjos? Ela perguntou a ele. E ele disse, sim, eu acredito. E ela então se levantou e de repente, diante dos olhos dele, ocorreu uma transformação muito grande. O vestido, antes encardido, agora branco, translúcido. A pele dela translúcida. E agora ela não aparentava mais ser uma menina de sete ou oito anos. De repente, ela cresceu em estatura e rapidamente ela tinha mais de dois metros de altura. Os cabelos brilhavam, a face brilhava. E ela disse a ele, eu sou um anjo. Mas eu não sou qualquer anjo. Eu sou o seu anjo. E a minha missão aqui está cumprida. Porque a minha missão era fazer com que você prestasse atenção em algo mais que não fosse você mesmo. Que você se importasse com alguém. E você parou a sua vida para se importar com uma garotinha pobre e triste que estava aqui no banco. Você teve compaixão suficiente para prestar atenção em mim e parar para conversar comigo. Portanto, minha missão hoje está cumprida. E eu quero lhe dar agora os parabéns e quero lhe abençoar por toda a sua vida. Desde que eu vi essa história pela primeira vez, me encantou. Porque é isso que eu tento passar para as pessoas no dia a dia. Por que as pessoas sofrem tanto? Porque elas não se importam mais umas com as outras. E num mundo como esse, se você notar bem, não importa quanto dinheiro a pessoa tenha, todos estão querendo um pouco de atenção. É difícil você encontrar uma pessoa que não queira um pouco de atenção, que não queira se sentir importante, que não queira uma palavra amiga, que não queira um sorriso, um aperto de mão, um favor que você faça. E eu digo para as pessoas, é tão simples isso. Se as pessoas soubessem o quanto é simples, se elas soubessem que na vida primeiro você escolhe, depois você colhe, e que você só colhe aquilo que você planta, então certamente elas plantariam, começando em casa já, elas plantariam sorrisos, paciência, amabilidade, elas prestariam mais atenção naquilo que falam, porque as palavras viram sentenças e as palavras criam pontes ou abismos. Elas entenderiam que olhares são sementes, apertos de mão são sementes, sorrisos são sementes, o amor é uma semente. Elas começariam a partir de casa abraçando as pessoas da família delas, as pessoas que elas amam, sorrindo para o cônjuge, sorrindo para os filhos, elas prestariam mais atenção no mundo ao redor. Ao invés delas viverem ensimesmadas e com a cara do maldito celular ou de uma maldita TV, elas prestariam mais atenção e elas veriam que todas as oportunidades estão à disposição delas. Oportunidades todos os dias, para elas sofrerem menos, para elas serem mais felizes. Se você um dia quiser, eu não sei se você sofre ou não, qual o seu nível de sofrimento. Você quer sofrer menos? Tenha um caminho seguro. Diminua o sofrimento das pessoas. Você quer ser menos triste? Diminua a tristeza das pessoas. É sempre assim. É assim que as quatro operações matemáticas funcionam. Que bom se as pessoas entendessem isso, não é? Eu ficaria muito feliz e o mundo seria um mundo completamente diferente. Por isso que eu sempre me despeço das pessoas dizendo Longos dias, belas noites para você e que você seja muito feliz. Pense nisso. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto